Assistentes João Cabral e Bruno Pereira, eles fazem parte da Associação de Futebol de Lisboa. Famento para o Sporting. Bola com a Tomás Silva, entrega em João Oliveira. Bruno Tavares, recuperação para o Leixões. Possa bola ali para Jean Onana, camaronês de 19 anos. O lado não conforme o resultado também do Benfica, mas importa que o Sporting faça o seu papel e consiga levar aqui vencida a equipa do Leixões. Possa bola para a equipa do Leixões. Foi 3-0 o resultado do Rio Ave frente ao... Os miúdos eram jovens, o Horácio, o Chico Feria, o Neca, vários jogadores. E é um jogo que por acaso é agir porque eu quando comecei a jogar para o Sporting da Cofre, no ano em que comecei a titular e no primeiro jogo do campeonato, joguei precisamente quando era a equipa de bebês e ganhámos 100-1 e eu marquei 3 golos. E eu jogava como extremo direito. Por frente à equipa do Leixões. Esperemos que este jogo também seja marcante para estes jovens de Leões. Consigam aqui regressar às vitórias. Esse é daí verde. Rodrigo Fernandes, ali o atraso para Eduardo Quaresma. João Silva. Tem espaço agora ao central leonino. Vai aqui progredindo. Tentou encontrar ali Tomás Silva. Operação para Onana. A coloca já aqui para a velocidade de Allen. Tira de cabeça. Ali João Oliveira. Bruno Tavares. De novo João Oliveira ali a ganhar nas alturas. Mas a bola fica na posse de Onana. Diogo Andreso ali a combinar depois com Camelo. Eduardo Quaresma está ali a ser agarrado. Mas vai com tudo o central. Grande arrancada. Falta. A sofrida por Eduardo Quaresma ali por Onana. Por Timonense. Agora não tenha sido suficiente para garantir os três pontos. Bem jogado por João Silva para S.C.D. Verde. Carpintier. Olhou para a área. Um tapé livre para o Leixões. Leixões que contabiliza 25 pontos por esta toda. Os miúdos também assentem estas mudanças. E também o apoio que têm tido. E portanto se calhar o Sporting tem perdido pontos por causa disso. Agora as vitórias dão... As vitórias sempre deram um alento muito grande. Sempre deram uma tranquilidade para não deixar fugir o primeiro lugar. Ou então estar ali perto dos primeiros legais para discutir o título na segunda fase. E é precisamente isso que a equipa de Leonel Pontes vai tentar fazer nesta partida. O regalo é... João Teixeira. Onana. Coloca à direita. Em Camelo. Lucas Camelo. O jogador ali para o lateral. Tentou ali o cruzamento atrasado. Ainda há pressão forte ali da equipa Leonina. E depois é Onana que tira ali de qualquer maneira. A bola ainda toca em Tomás Silva. Passa arriscado agora aqui para Eduardo Quaresma. Onana. A bola passa ali por Alan Júnior. A abertura à direita para o que foi de Diogo Sousa. Este é o dever de Carpintier para Fernando. Travado em falta ali por Onana. Aqui para João Oliveira. Bruno Tavares. Bem jogado para Tomás Silva já ali na altura da área. Tentou ali o cruzamento. Não a permitiu Onana. E depois atirar com o pé direito. Bruno Tavares depois ali a dividir o lance com a Edu. Onana. Coloca ali em Diogo Leitão. Faz o décimo nono jogo na Liga Revelação. Mateus Nunes muito trabalhado. Falta de Onana. A feia calma. As equipas não ficam em desvantagem numérica. É importante discutir o jogo pelo jogo. E os árbitros se calhar têm ordens para não mostrar a Morelos por tudo e por nada. Atenção. Com o lado do pé. Tinha que apanhar meio peito do pé e meio lado. E tem que ser com muito mais força do que foi. Em jeito não era difícil pelo flanco direito do que propriamente pelo flanco esquerdo. Atenção. Agora aqui a Tomás Silva já no interior da área. E tira ali a defensiva a Dule Leixões. Este é o Sporting. Bruno Tavares. Para efetuar. Bola colocada aqui ao primeiro posto. Ainda ali um desvio. Tira Onana. Ainda sobra para Fernando a tira. E bate ali na muralha defensiva. Onana. Diogo Leitão. Atenção. Leonel Pontes pede para que a bola não pare. Quer a circulação de bola o mais rápido possível. De forma a que a equipa também chegue o mais rápido possível à baliza do Leixão. O que está. Olá no setor defensivo a Dule Leixões. Onana. Coloca em João Teixeira. A receber depois ali de Nuno Casanova. Onana com Alan Júnior. Diogo Andrés. Tira esta é de evento. A evolução para o central do Leixões. João Teixeira. Bem trabalhado. Mal passo entretanto. Aí chega até João Silva. Estão ali a encontrar Tomás Silva entre linhas. Bruno Tavares na recuperação. Rodrigo Fernandes. Tentou colocar aqui em Alan Júnior. Está Onana junto à bola. Lete-se mão na bola no interior da área do Leixões. Não é atendido pelo árbitro André Pereira. Agora de João Oliveira. João Silva. Bruno Tavares. Não saiu bem este passe a Bruno Tavares. A ideia era fazer ali a combinação com a Tomás Silva. Ainda mantém a posse de bola. Já passou por dois adversários. Combinação com a Tomás Silva. Bonito toque de Tomás Silva. E Onana. A derrubar Fernandes. Põe no papel. Tira de cabeça Bruno Tavares. Onde chega até Onana. Edu. Ali a colocar depois em João Redugo. A de sub-23. E cá está. Começa a segunda parte. É Onana. A lançar lá para o lado esquerdo do ataque. O Eresma. Mateus Nunes a dominar com o peito. Então depois ali entregar para Rodrigo Fernandes. Onana. Coloca ali em João Teixeira. E a maioria deles foi nestas últimas fases em que perdemos os jogos. Naturalmente. Porque houve uma fase em que nós tínhamos muito poucos golos referidos. Onana. Sofreu falta ali o jovem Camarnoês. Ali o lateral direito a fazer a compensação aos centrais. Pedro Mendes. Onana. Ali o atraso para Yves Valente. Leixões para Alan Júnior. Ali depois a amortecer o lance com o peito. Bola longa de Onana lá para o lado esquerdo para a entrada de Edu. A SCD Verde Carpintier. Jogador espanhol de 19 anos. É a terceira época que está no Sporting. Em Espanha ali no Las Palmas e no Tenerife. Pontapé é longo. Um bocadinho mais baixo e vamos ver neste momento as equipas estão a... Eu acho que o Leixões neste momento até entrou-me. Costuma marcar quase sempre presença aqui nos jogos dos Sub-23. Terminado o treino da equipa principal e esta manhã foi caso disso. O último de preparação para o Clássico Futebol Clube do Porto. Depois dirigir-se aqui para o estádio Aurélio. Ainda aqui com a Edu. Ali a cair. Manda seguir o árbitro André Pereira. Fernando a dividir o lance com Onana. E é lançamento para o Sporting. Fernando. Pedro Mendes. Ali a combinação com a Tomás Silva. Onana deixa em Nuno Casanova. Ainda Mateus Nunes aqui a transportar. Cruzamento atirado. Limpa a defensiva. Para o Leixões. Depois de Tomás Silva não consegue ali combinar com a Rodrigo Fernandes. Ela sobra aqui para a Onana. Considera falta. Mas não é falta. Não há falta nenhuma. Onana coloca ali em João Teixeira. Edu. Controlada com a bola dominada. pela zona, pela zona, pelo corredor central no campo. E o que é que acontece? O Tomás Silva está-lhe a faltar isto. Recupera depois ali a Edu. Para ali na dividida com a Bruno Tavares. Grande confusão. A bola sobra ainda para a Onana. Repato forte. Grande defesa. Grande. de Hugo Cunha. A primeira mexida no jogo. Parece-nos que Babacar Fati também vai entrar. Portanto, será aqui uma dupla alteração. Vamos ver se assim se... Rodrigo Fernandes. Não consegue ali dominar Mateus Nunes. Permite a recuperação à Onana. A bola fica depois ali na posse de Casanova. Mas muito bem depois. Entra agora em João Oliveira. Ainda João Oliveira. Passa a não entrar ali em Pedro Mendes. Uma vez mais no caminho da bola. Onana. Em sítios de factura. Baixou quando... É aquilo que acontece nas equipas. Quando estão por cima tudo sai-nos bem. Quando as coisas estão por baixo. Aí é preciso mostrar um bocadinho para a equipa. E às vezes o coletivo não funciona como nós desejávamos. Mas agora é de nível individual lá. Bola colocada ali no interior da área. Leonina. Estava lá Jean Onana. Também envolvido no lance. Ainda consegue o capseamento. Eduardo Quaresma. Rodrigo Fernandes. Falta de Onana. O Sporting começou a ter dificuldades quando o Leixões deixou Onana só junto atrás. E os outros quatro jogadores que jogam por trás da ponta de laça começaram a pressionar mais à frente. Vamos ver agora se com estas modificações, embora não houvesse grandes modificações no aspecto tático, mas houve de jogadores mais frescos que podem melhorar nesse aspecto. Olha lá. Escedei a recolher. Bate na frente. Escedei. Pedro Mendes e Onana. A falta de Pedro Mendes. Dimitar Mitrovski. Ali em grande luta com Onana. Bem trabalhado pelo Macedónio. Aí vai ele. Ali com o corredor central. O Leixões está entre os seus matos, está a pressionar. Está a deixar ali o espaço entre a defesa e os quatro homens que jogam por trás da ponta de lança. E o que é que acontece? O Onana na frente. Tira de cabeça, entretanto, João Teixeira. Edu. Onana. Ali com a Diogo Gomes. Alan Júnior. Alan Júnior. Nuno Moreira vai-se juntar ali ao miolo com a Mateus Nunes. E também com a Mitrovski. Fica Joel Elson no lado direito. Os três centrais. João Silva, Rodrigo Fernandes e Eduardo Quaresma. E Babacar Fatih no lado esquerdo. Camelo. Atenção agora a este lance do Leixões. Ali o remate de Ricardo Pereira. A empresa de Hugo Cunha. O militar está muito perto do Tiago Rodrigues e do Pedro Mendes. Isto com o Mateus Nunes fez. É isto que ele tem que fazer. Porque o Nuno... E está a lua cortes. Isto é Diogo Leitão ali com o remate para a defesa do... Ele não tem jogado muito. Quem joga é o Diogo Sousa. E, portanto, tem estado muito tranquilo. Fez uma defesa espetacular. Nas outras está a segurar a bola. Atenção a este. Joel Elson. De novo a Dimitar Mitrovski. Bola não entrar ali em Nuno Moreira. Atenção. Este remate de longe. De Onana. Mas desta feita não leva mais uma arrancada do central leonino. Mas mau passe de Eduardo Quaresma. Recupera bem Nuno Moreira. Um pronor aqui de Nuno Moreira. Entrega em Mateus Nunes. A abertura à esquerda para a baixa simulação. Já perdeu ali o ângulo para o remate. Ainda Joel Elson com a Mitrovski. A perder Mitrovski. Atenção. Dá contra-ataque para o Leixões. Mas... A perder Mitrovski. Aqui numa zona já complicada. Complicou mesmo. Foi isso mesmo. É a palavra certa. Pode ser um golo muito importante para o Sporting. E pode dar uma vitória também muito importante à equipa de Lionel Pontes. Já em tempo de compensação o Sporting coloca-se na frente do marcador. Vamos ver qual vai ser a reação agora da equipa do Leixões. 15 golos para Pedro Mendes. Em 19 jogos. Na Liga em Revelação. Agora está quase a acabar o jogo. Ele tem que levar a bola para a linha de canto e não deixar que lhe tirem a bola. Tem ou bem falta ou lançamentos laterais ao canto. É assim que os grandes jogadores, mesmo os seus treinadores, dizem a Ana. Agora é o jogo direto por parte do Leixões para esta fase final. O Nana. Pode tirar o cruzamento. Mas esta é de Hugo Cunha. Amarre. E aí